A tarifa social e o luz para todos, isso tem um gosto que não é exorbitante para as finanças E a economia do Brasil, é preciso não esquecer que o Brasil é hoje a sexta maior economia do mundo É uma potência econômica, graças a Deus e graças aos esforços de todos os brasileiros Que construíram este país gigantesco O governo entendeu que já é hora e nós estávamos atrasados De distribuir um pouco dessa riqueza nacional com os mais pobres Daí a tarifa social, daí o luz para todos Que o governo vai bancar com o recurso do Tesouro Nacional Agora, a redução na conta de luz de todos os brasileiros Esta foi obtida através de um esquema que nós montamos Segundo a qual os concessionários concordaram em abrir mão de seus lucros extraordinários É razão do fato de que as geradoras e as transmissoras já estão amortizadas Então, o vencimento dessas concessões que se daria a partir de 2015 Foi antecipado para agora e prorrogado por 30 anos Para que esses concessionários abrem-se mão desses lucros E passassem daqui para frente até um lucro menor E transferindo esses recursos para a redução da conta de luz A população não perderá absolutamente nada daquilo que foi destinado a todos os brasileiros Nos estados em que as companhias geradoras de energia ou transmissoras Não aderiram ao programa do governo federal O governo federal resolveu bancá-las Então, não haverá prejuízo nenhum destas populações Hoje, nós temos um parque térmico considerável Que fica o ano inteiro paralisado Aguardando uma necessidade Um momento de emergência No instante em que há esta necessidade Nós despachamos as térmicas para socorrer o sistema hídrico Por outro lado, fizemos uma interligação completa de transmissão de energia Nós temos 106 mil quilômetros de linhas de transmissão Coisa que poucos países do mundo possuem Faltou energia do Rio Grande do Sul Ela pode ir do extremo norte do país Para atender o Rio Grande do Sul E assim por diante Portanto, não haverá racionamento Nem este ano E nem adiante A mais barata é Brasília Por quê? Porque Brasília é uma cidade É um estado de estado Concentrada As despesas de distribuição da energia São muito menores Nos estados grandes Como é o caso do Maranhão Em que a distribuição da energia Passa por enormes distâncias Com postes, com fios Com trabalhadores Com estados que não existem Com tudo isso Você vai encarecendo um pouco a energia Em cada estado há um preço diferente Não é um preço só para o Brasil inteiro Ele é mais barato Para os lugares em que a facilidade é maior É um pouco mais caro Não exageradamente mais caro Um pouco mais caro Para os estados Em que as dificuldades são maiores Mas tudo isso vai se resolvendo Ao longo dos tempos Não é um preço Mas tudo isso vai se tornando Com o preço do caro Não é um preço Não é um preço Não é um preço Não é um preço Então eu vou falar